O bumbum perfeito existe? Qual a receita para ter o corpo dos sonhos? Esta é Andressa. E este aqui é o troféu dela. Ela é uma das melhores representantes da preferência nacional. As medidas são impecáveis. 59 centímetros de cintura. 95 de busto. São 525 mililitros de silicone em cada seio. Inacreditáveis 101 centímetros de quadril. O que deu a ela o título de segundo bumbum mais bonito do país. Mas qual o segredo de tanta saúde? Para manter esse corpo, a Andressa tem um segredinho. Ela tem uma dieta especial que muita gente nem imagina. Não, eu não conheço ninguém que faça essa dieta, porque tem que ter muita força de vontade. A dieta de Andressa é polêmica, criticada por muitos nutricionistas. Mas foi essencial para que ela conquistasse as atuais medidas. É a receita do bumbum perfeito. O meu almoço são 15 peças de sashimi de salmão. No almoço? No almoço. E já pede para ele também a janta? O que você pede para jantar? 15 peças de sashimi de salmão. Igual no almoço. Igual no almoço. Exatamente a mesma coisa? Só isso. Não enjoa muito, não? Até agora, não. A dieta é rígida e não provoca mudanças só no corpo. Quando eu estou de dieta, eu fico bastante estressada, assim, mexe bastante no meu humor. E não é para menos. Imagine passar um ano comendo a mesma coisa todos os dias. Bom, refrigerante? Não pode. Nenhum? Não pode. Hambúrguer? Nem pensar. Não pensa. Chocolate? Nem pensar, menos ainda. Para quem não é fã desse tipo de carne, a receita do bumbum ideal vira um sacrifício. Bom? É bom. Bom, eu? Bom. Estou mastigando. Mastigando, ainda engolindo. Estou engolindo. Tem alguma coisa para o bebê? Para me ajudar aqui? Tá bom. É bom, eu gostei do prato. Mas eu prefiro ainda o churrasco caúcho. Mas nem só de peixe vive o bumbum perfeito. Ele precisa de cuidados especiais. Vale a pena esse sacrifício todo? Ah, vale a pena, né? Eu que sou mãe, né? Tenho um filho de sete anos. Trabalho com a minha imagem. É importante ter o bumbum bonito. O bumbum dos sonhos custa caro. Só em salmão, ela gasta dois mil reais por mês. Os tratamentos estéticos não saem por menos de dois mil reais. Um investimento mensal de quatro mil no bumbum. Ficou salgado para você? Calma. Vamos ajudar com alguns truques. Eu sou profissional, posso pôr a mão. Escolher a roupa certa pode ser a solução para empinar seu bumbum sem precisar de uma cirurgia plástica. Mas será que as mulheres conhecem as armas que um bom guarda-roupa esconde? Eu acho que uma mulher com aquela bunda e com aquelas costas usa isso? Pelo amor de Deus, gente. Calça justa ou mais larguinha? Qual deixa o bumbum em evidência? Evidência? Nós vamos começar agora com o teste do certo ou do errado. E quem vai nos ajudar nessa missão é o Ronaldo Esper. Nós estamos aqui no centro de São Paulo, um prato cheio, porque aqui a gente vai ver de tudo, Ronaldo. Cheíssimo, eu já estou louco para falar, mas a gente tem que esperar um pouquinho, né? E o nosso especialista não perdoa. É um desastre, né? A banha aparecendo para tudo quanto é lado. Está com uma barriguinha, hein, bem? É. Já vi maiores, né? Primeira dica. Roupa larga disfarça o bumbum mais avantajado. Nossa, olha o bumbum, gente. Nossa. E você acha que a calça preta diminui a bunda? Ah, eu acho que diminui. Um pouquinho, né? Se ela quisesse se esconder, teria que ser tudo mais largo, mas ela já disse que ela se assume, que não tem importância. Quando a roupa é mais justa, deixa tudo mais à mostra. Tudo bem que ela está bem apertada, exagerada, mostrando tudo. Você gosta de mostrar tudo, né? Ah, mas eu posso. Mas olha, claro que pode. Olha o corpicho dela. Não tem um corpinho bom, olha o estômago duro, menino. Olha. Eu sou profissional, posso pôr a mão, né? Deixa eu ver. Vira atrás, deixa eu ver. Tudo duro. Isso não é silicone, não? Não. Olha, cintura, ó. Dica número dois. Se você está acima do peso, evite usar short e roupas claras. Você não acha que esse branco te engorda um pouco? Ah, engorda. E por que você pôs? Ah, porque aqui eu tinha, assim, mais... É? Mais fácil. Todas as mulheres falam isso, pegaram qualquer coisa. Pegou correndo. Você acha que uma cor, por exemplo, mais escura vai valorizar o que puder? Ela melhorava mais, porque ela tem o quadril grande. E você acha que é uma... Aqui, por exemplo, ela tem um busto bonito. Eu levantaria um pouquinho e daria até um pouco mais de decote. Ó. Você sabe que te emagrece, né? O decote mais fundo. Mais uma dica. Cinto claro alarga a silhueta. Por isso, Maria, tire o cinto. Você devia ter posto um cinto preto. Olha como afinou o corpo, ó. Olha aí, ó. Dá uma assim de lado, ó. Olha como afinou o corpo. Esse cinto, sei lá, você põe no seu cachorrinho. E cuidado para não sabotar o seu bumbum. Escolher a calça errada pode fazer com que ele desapareça. E o bumbum, deixa eu ver. É, mezzo, né? Eu teria que ser um corte de calça assim, ó. Levantar só, tá vendo? Você não tem muito bumbum, né? Não tenho. Não tem. Não tem. Você sabe que eu sou um profissional. Posso dar uma ideia pra você? Eu acho que você tem que dar uma levantada nesse bumbum. Você tem que pegar um negócio e levantar. O silicone é ótimo, sabe? Porque você não precisa de travesseiro pra sentar. Você senta e já fica macio. Mas tem quem acerte também. Tem massa aí, ó. Olha aqui, gente. Olha aí, ó. Não é? A preferência é nacional. Você só pediu pra ela dar com todo o respeito mais uma voltinha pra gente poder ver. Olha. Aí. Ela tá legal. Agora, será que a roupa errada pode acabar até com as medidas ideais? A Kelly está valorizando bastante o corpo. Já a roupa da Andresa acho que não tá ajudando muito. Muita gente já te olhou hoje? Bastante. Bastante? Andresa, você passou por aqui. Quantos homens pararam pra te olhar vestida assim? Nenhum. Nenhum? Ninguém te olhou? Eu quero ver se vai ser possível, se você vai conseguir transformar exatamente. Transformar em não sexy e essa daqui sexy. Então vamos fazer o desafio. Você acha que consegue transformar as duas? Vamos transformar já já. Ronaldo, tá tudo pronto aí? Prontíssimo. Estamos saindo. Vamos ver como é que ficou o resultado. Já vou mostrar pra você o que eu consegui. Caramba, parecem duas modelos diferentes. Ela ficou uma mulher sexy e que vai chamar a atenção. Olha como uma roupa pode estragar uma pessoa. Ela tem uma silhueta maravilhosa. Se ela virar do lado, parece que ela tá grávida. Olha só. Você acha que valorizou bem seu corpo? Valorizou. É uma roupa que você compraria e usaria tranquilamente? Usaria tranquilamente. No seu caso, Kelly, valorizou na sua visão ou completamente se escondeu aí dentro dessa roupa? Me escondi totalmente e não estou feliz. Mas pra saber se a mudança funcionou de verdade, só tem um jeito. O teste implacável das ruas. É, a Kelly tem razão em reclamar. Olha só a reação das pessoas. Ela anda. Anda. E ninguém dá bola. Já a Andresa foi um sucesso. Um. Dois. Três. Vinte e quatro olhares em dez minutos de caminhada. Alguns mais discretos. Outros nem tanto. Ninguém resiste ao charme de Andresa. De longe já deu pra ver que você fez muito sucesso agora. Você tá se sentindo como agora com essa roupa? Super linda. Já o contrário aqui da Kelly. A nossa belíssima Kelly. Que teve dificuldade agora pra chamar a atenção. Com essa roupa. Isso prova uma coisa. Que o traje faz um monte, né? Se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Se você não gosta do que vê no espelho, lembre-se. O caminho para o bumbum ideal custa pouco. E passa pelo guarda-roupa. Até porque beleza também tem prazo de validade. O bumbum não vai ficar em pé sempre, né? Exato. Boa noite. Você está satisfeito com o seu corpo? Se fosse mudar alguma coisa, o que faria? Qual o limite para se sentir feliz em frente ao espelho? Todos os anos, quase um milhão de pessoas enfrentam procedimentos estéticos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. No Câmera Record de hoje, as loucuras que homens e mulheres fazem para se sentir mais bonitos. Curvas de parar o trânsito. E uma comissão de frente, que já é marca registrada. Esta é a Sabrina Boing Boing. O apelido? Bom, nem precisa explicar. Antes da fama e dos 5 litros de silicone, Sabrina ganhava a vida distribuindo panfletos na rua. Dez anos depois, a Sabrina voltou para o semáforo. Ela vai reviver a profissão que tinha no passado, quando ainda morava no Rio Grande do Sul, entregando panfleto para os motoristas. De lá para cá, muita coisa mudou. Ela se tornou famosa e também alguns litros de silicone a mais que você não tinha naquela época. É verdade. Acho que isso vai me ajudar a ter mais um atrativo, para o pessoal ser mais receptivo, porque nem todo mundo gosta de receber. Será que não gosta mesmo? Oi. Ela vai abrir. Obrigada. Simpática. Tem gente que abre o vidro, outras já estão o vidro aberto. Obrigada. Olha só como o pessoal está interessado na clínica dentária que ela está divulgando. Clínica dentária. Oi, boa tarde. Obrigada. Quem diria? Se antes a Sabrina recebia um não atrás do outro, hoje os clientes chamam por ela. Oi. Ganha, lógico. Tudo bem com você? É, tem a clínica aí de dentistas. Ó, só porque vocês são muito simpáticos, eu vim até aqui entregar. Obrigado. Clínica dentária. Obrigada. Vamos fazer um balanço final aqui desse trabalho? O pessoal olhou mais para os seus olhos, que são muito bonitos. O pessoal olhou mais para as suas mãos, já que você estava entregando. Ou o pessoal olhou mais para os seus seios? Sem dúvida para os seios, eles nem olhavam para o papel, eles olhavam direto para os seios. Então, e dizem, né, que meus seios abriram portas, hoje eles abriam muitas janelas. Obrigada. Tudo bem? Mas todo esse sucesso é pouco para a Sabrina. Ela quer aumentar ainda mais os seios? Dá para acreditar? Você acha que é o tamanho normal? Para o perfil dela, para o corpo dela, eu acho que sim. O que chama a atenção primeiro? Não posso falar. Não pode falar por quê? Pode falar. Não, minha mulher me bate depois em casa. Está cuidando da mulher. Mas já dá para imaginar, viu, Sabrina? É, eu acho que eu sei também. Alguém olhou primeiro para os seios dela aqui ou ninguém olhou? A blusa. A blusa dela é linda. A blusa é bonita. Me chama a atenção, a cor é bem... Desculpa, tem um monte aqui, viu? Cabelo, alguém falou cabelo. Ninguém olhou para os seios aqui, viu? Está muito discreto. Ela está irredutível. Quer passar pelo bisturi pela sétima vez. Decidimos levá-la a um cirurgião para descobrir os riscos que ela pode enfrentar na mesa de operação. Hoje, você se olhando no espelho, o que você vê? Ah, bonito, mas médio, não é grande. Médio? Você enxerga médio? Eu enxergo médio. Já está num tamanho exagerado e eu não vejo indicação de aumentar essa mama. Isso pode causar um dano para a saúde dela. A modelo brasileira Sheila Hershey, detentora do título de maiores seios do mundo, se recupera de uma infecção gravíssima que sofreu durante o último implante de silicone. Ela contraiu uma bactéria hospitalar quando colocava as próteses de 5,5 litros. Sheila precisou remover os implantes e luta até hoje para se livrar da doença. Eu acredito que o risco vale a pena. Eu já fiz 6 aumentos de próteses e sempre foi tudo muito tranquilo, muito certinho. Acredito que não vai ser na minha sétima, que vai dar alguma coisa errada. Essa seria a última ou pensa daqui a pouco aumentar um pouquinho mais? Não, não. Seria a última. Nós temos 2,5 litros aqui. Uhum. Teoricamente é isso que você tem. Assim assusta. Não parece, sabe? Parece impossível que isso caiba em mim. Ainda mais 2 desses. Quando colocar as próteses novas, Sabrina vai carregar 6 quilos de silicone. Antes da cirurgia, ela precisa fazer o teste para ver se consegue carregar o peso das próteses. Você vai ver como é que vai se sentir se não gostar, se não se sentir bem a hora. Já nem faz, né? Já nem faz. Vamos lá. É, aqui já dá para ver que aumentou bastante, né? Nossa, amei. Amei, não vou desistir não. Muito lindo, olha. Vamos mostrar aqui mais de perto que a diferença desse tamanho, que é o que ela está usando atualmente, para como vai ficar. Vamos colocar uma outra quantidade igual ao do outro lado? Vamos lá. Vamos ver os dois agora. Ai, que delícia. Nossa. Ai, que tudo. É isso que você está buscando? É. Acho que eu vou parar nos três mesmo. Não vai querer aumentar mais depois? Não, não. Senão vai ficar exagerado. E você, achou exagerado? Ou vale tudo para se sentir bem? Qual o impacto de tanto silicone no corpo de uma mulher? Quem vai responder a estas perguntas vai ser um homem. Reconhece a minha voz. Você já deve ter visto o humorista Vinícius encarnar vários personagens. Que gostoso que dá essa balada. Mas é a primeira vez que ele sai na rua assim. Olá, tudo bem? Câmera Record. Um dia de silicone. Boa noite. Boa sorte. E ele vai precisar de sorte mesmo. Maravilha. Até o final desta reportagem, Vinícius vai ter que dizer se a mudança no corpo de Sabrina Boing Boing é importante ou se não é necessária. Mas só há uma forma de ser justo no veredito. O que o pessoal mandou fazer... Aqui, ó. Um sutiã. A gente colocou aqui o peso equivalente aos seis litros... Seis litros. Seis litros. Que a Sabrina Boing Boing quer colocar. Essa é a dona Ana. É isso. Só viu? Em casa, o visual novo do Vinícius não agradou. É muito... Parece dois fãs congelados, né? Vai cuidar a coluna. Como será que a Sabrina aguenta? Nenhuma mulher coloca silicone e fica em casa? Não, é verdade. Né? É, mas na mulher fica bonito, não fica assim, né? É, não, mas hoje é o seu dia de mulher. Com silicone ainda. Tá bom, vamos lá. Ah, vamos lá então. Será que as pessoas vão aprovar o novo visual do Vinícius? O que a senhora achou? Ah, o que vale tudo, né? Essa é loucura, né? Que horrível. Coloca a mão ali, tenta levantar. Peguei meu seio. O que a senhora achou? Já descolou, já, hein? Tá bom. O que a senhora achou? Eu achei da hora. Eu não aguento isso não, cara. Isso aqui, desmonta. Não precisa colocar tanto? Não, não precisa colocar tanto. E homem não gosta. Homem, vê assim, não gosta. Pela altura dele, o número 46. Qual é o seu número hoje, do Cetan? Não tenho a mesma ideia. É o seu número de cueca. A senhora parou pra rir dele, que eu vi que a senhora rindo. Tá rindo desgraça dos outros, né? E não é que teve gente que aprovou a turbinada? Mas ele fica mais bonito em você. Ah, é? É. Esse rosto lindo aqui, ó. Você gostou dos meus seios? Adorei. Vamos levantar mais um pouquinho que tá meio caidinho, hein? Você é lindo de silicone, ó. Coisa de rico. A maratona continua. Próxima parada, a academia. Será possível malhar com esse peso nos senhos? Balança, São Paulo. Balança. Olha aí. Pra dar conta da esteira, só tem um jeito. Vou segurar, porque senão vou correr. Mas espera. Essa cena não lembra alguma coisa? Olha, é horrível correr com isso aqui. É horrível. É muito ruim, velho. Sabrina, desiste disso, Sabrina. Desiste que ela dá tempo. Desiste. Os exercícios são um sofrimento só. Tem um peito em gostar no chão, ó. Malendo glúteo na escada, gente. Que delícia, ó. E como será que o nosso siliconado vai se sair na pista de dança? Pra acompanhar a coreografia, Vinícius cria uma técnica. Mas a tática não demora muito pra deixar de fazer efeito. Vinícius está no limite. Aí, acabou? Chega. Não aguentou nem cinco minutos? Não, não aguentou. Nem cinco minutos ele aguentou. Pesado. Depois de longas doze horas, o supliço do nosso herói está finalmente chegando ao fim. Peraí que eu tô passando mal, peraí. É falta de ar ou o que que é? Falta de ar, né? Muita falta de ar? Como se estivesse carregando um anão nos seios. Carregando Marquinhos, cara. Ah, não, Marquinhos. Balança. Vinícius, eu não vou nem perguntar se você tá cansado, porque dá pra ver na tua cara aí, né? A fisionomia mudou muito. De manhã, quando a gente começou a gravar, até agora. Cansa bastante, viu? Eu acho que é melhor, sei lá, minha opinião, Sabrina. Desiste enquanto há tempo. Sai fora, sai dessa. Vinícius sentiu na pele o quanto a mulher pode sofrer pela vaidade. Mas tem gente que vai muito além do limite. Boa sorte, Sabrina Boing Boing. Campeão do bisturi. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, somos o povo que mais faz operações estéticas em todo o mundo. Já tem até homem com silicone no peito. Será que as mulheres aprovam? Corpo sarado. Que leva as mulheres ao delírio. Músculos definidos. Afinal, qual é o segredo de David? O que que tem de diferente no David? Peito. O que que tem o peito? Peito, sei lá, mais alto. E se depilou também? Tem alguma coisa aí que muita gente não percebe. Se eu dissesse... Silicone. Ah, então é por isso que ele é inchado. Onde ele colocou silicone? O peitoral. Já ouviu falar em homem com silicone? Eu não gosto, eu não namoraria. Eu acho ridículo. David não é o primeiro a escolher esse atalho para conseguir o sonhado corpo definido. Eu já usei esteróide também. Só que eu vi que o esteróide pra mim não valeu a pena. Então eu optei por algo mais rápido, que foi o silicone, entendeu? Do cereal. O silicone industrial é uma bomba, é um veneno. Dá problemas de todas as ordens, de infecção, extrusão, necrose de pele. Infelizmente, a população, em busca de baixo preço, jogam a sua segurança, jogam a sua saúde na lata do lixo. Todo mundo critica, né? Porque é uma coisa que futuramente vai fazer mal. A vaidade é maior do que tudo, tá ligado? Você acha que vale a pena tudo isso? Ah, na verdade eu não acredito na manhã, sabe? Eu acredito num presente, entendeu? Eu não pertenço a Deus, não sei o problema. Em oito meses, David conseguiu o corpo definido, que ele levaria dois anos para conquistar na academia. Foi o corpão que deu a David o emprego nesta casa noturna. Ele é gogoboy. A rotina de David é a mesma há seis anos, mas, segundo ele, o sucesso profissional só veio depois do silicone. O cachê dobrou e os shows não pararam mais. Ele não mede esforços para turbinar o corpo. Eu já deixei de comer para comprar essas coisas, juro por Deus, velho. Você deixou de comer para isso? Porque eu tinha que escolher, ou comer ou tomar, alguma coisa, entendeu? A namorada aprovou a mudança. Você preferia ele sem o silicone? Ai, conta mais bonita. Quem entende de malhação, alerta. O silicone pode até enganar os olhos, mas desatentos. Mas não substitui os resultados dos exercícios. Muito pelo contrário. Nesse caso, o silicone acaba atrapalhando um pouquinho até a própria função do músculo, de contração, de função para o dia a dia. É tão difícil encontrar uma pessoa que assuma que colocou silicone e que se sente insatisfeita. É mais que mais preconceito, né? Pela sociedade. O pessoal olhando para você agora, vai saber exatamente onde está o silicone? Não. Olhando assim o David, você consegue perceber alguma coisa diferente nele, que não seja malhação, musculação? Cara, que provavelmente ele tem uma alimentação muito boa e deve treinar muito pesado. Treina bastante dele? Não. A diferença do David é que, para não passar tanto tempo na academia, ele resolveu colocar silicone. Você acha que ele colocou silicone aonde? Cara, eu diria peitoral, talvez ombro. Nos dois tríceps rurais, né? Pode ter sido ou no peitoral, né? Felipe, você teria coragem de colocar silicone também? Não, não. Não teria essa destrida. Na academia, o silicone enganou muita gente. Como será que o David vai se sair nas ruas? Tem alguma coisa diferente aí? Ah, sei lá. Tá normal? Ah. Para um cara musculoso, tá normal. Tá normal. Então eu vou contar um segredo. Ele tem silicone. Ah, não parece. Silicone, achei que era malhado. Achou que era malhado? Parece de malhação mesmo? Parece. É diferente. O que é? O que você sente? É mais molinho. A mulherada caiu direitinho. Será que os homens vão perceber a diferença? E o que tem de diferente no David? Não, nada. Ele tem silicone no peito. Não, não parece não. Você teria coragem de colocar silicone também? Não, não colocaria agora, né? Mas se eu achasse necessidade de colocar, colocaria sim. Você colocaria onde? Ah, depende. Eu estou tranquilo com o meu corpo, né? Mas se eu tivesse pouco peito, pouco braço, colocaria no peito, no braço, onde precisaria colocar. Tem gente que descobriu logo de cara. Silicone? Você acha que ele colocou silicone? É. Então você acertou, ele colocou silicone. Ah, tá vendo? Agora a pergunta é onde ele colocou silicone. O peito? E será que elas gostam de homem com silicone? Tá bonito ou não? É estranho. Ai, eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Ai, Deus me livre. Ah, é feio. É feio? É. Na minha opinião, eu não curto, né? Eu não tenho nada contra, mas eu não... Pra homem. Eu acho que ele tá errado. É, David. O corpão que arranca suspiros à noite não fez tanto sucesso à luz do dia. Mas isso não importa para o homem silicone. Você se olha no espelho e enxerga o quê? Vixe, mano, um... Um Brad Pitt da vida, tá ligado? Financiar a cirurgia plástica. Uma oferta cada vez mais comum e atraente. Mas cuidado com os consórcios de silicone. Beleza. Ah, eu gostaria de ter os seis maiores. Pra agradar mais o namorado. Vaidade. E aumentei um pouco meu bumbum. Eu já tenho silicone. Autoestima. A pessoa tem que estar bem. Tem que se olhar e gostar do que vê. Não é de hoje que o silicone nos seios é mania entre as mulheres. Só em 2011 foram feitas quase 150 mil mamoplastias. É o segundo tipo de cirurgia plástica mais realizado no país. A mulher de hoje, se não tiver silicone, tem que pôr. O implante de silicone só perde para a lipoaspiração. Todo mundo tá insatisfeito com o corpo. Aumentar as mamas custa caro. Uma cirurgia não sai por menos de 5 mil reais. Mas o que era inacessível para boa parte das brasileiras, agora está ao alcance de muita gente. Para realizar o sonho de melhorar o corpo, muitas mulheres recorrem às financiadoras de cirurgias clássicas. É o chamado consórcio do silicone. Era o sonho dela fazer essa cirurgia. Ela queria se sentir melhor, mais bonita. Maria Gillesi era diarista. Sonhava há anos em fazer um implante de silicone nos seios. Através de parentes, descobriu uma intermediadora de cirurgias plásticas. Era nesta casa humilde que Maria morava com os dois filhos. Eles não tinham nenhum luxo. Pelo contrário, eles enfrentavam dificuldades financeiras. Foi aqui que, durante muitos anos, Maria alimentou a vontade de mudar o próprio corpo. Ela tinha alguns projetos. Um deles era reformar a residência em que morava. As obras começaram, mas ela mandou parar tudo. A vontade de colocar silicone falou mais alto. Era um sonho que ela tinha, desde jovem. Então, casa, como... Ela mesma disse, casa é uma coisa material, né? Você morre e fica para trás, né? E aí ela queria fazer essa cirurgia, né? Maria Gillesi financiou os 5.500 reais da plástica em 15 parcelas. Mas ela nunca acordou da cirurgia para ver o resultado. Eu vi o médico anestesista dele na notícia. Ele falou, ah, a gente fez a cirurgia, foi um sucesso. Aí, duas horas após a cirurgia, ela teve um ataque cardíaco, né? Um ataque cardiorrespiratório. E a gente tentou reanimar por uma hora e não conseguiu. A diarista morreu em fevereiro. A família aguarda até hoje pelo laudo com a causa da morte dela. O advogado da família não acredita em punição. Esse caso é um a mais que ocorre toda semana em São Paulo e em todo o Brasil. Apenas um a mais, né? E ele ficará impune, infelizmente. Os filhos de Maria Gillesi estão de mãos atadas. Eles ainda devem 12 parcelas do financiamento. E esperam por respostas. Eu me recuso a acreditar que foi uma morte natural. Alguma coisa aconteceu. O serviço de intermediação de cirurgias plásticas não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. O CFM proíbe os médicos de colaborarem com esse tipo de empresa. O médico não deveria se envolver nesses atendimentos. Porque ele está trabalhando dentro de uma empresa que possivelmente não está agindo dentro da legalidade e principalmente das normas éticas dessa casa. Nossos produtores investigaram uma destas financiadoras. Eu tenho interesse em colocar prótese de silicone. Vocês fazem o trabalho de intermediação. Isso. Além de financiar as cirurgias, a empresa oferece também os médicos para as clientes. Marcamos uma avaliação com o médico credenciado pela empresa. O cirurgião recebe nossas produtoras em um consultório que fica no mesmo prédio em que funciona a financiadora de cirurgias plásticas. Oi, tudo bem? O médico faz a avaliação. Ele pede os exames de rotina para liberar a cirurgia. Os exames estando prontos, vai ser exatamente o seguinte. Perguntado sobre sua relação com a financiadora, o médico desconversa. Você trabalha diretamente com a empresa? Não, não. Eu sou autônomo. Ah, é autônomo. É como se fosse associado da empresa? Não, não. Eu sou médico autônomo. As pessoas recebem um consultório particular só. É que aqui, essa empresa é de financiamento. Porque as pessoas não conseguem pagar a vista do valor. Então, eles financiam. Eles fazem. É como se ele desse para você e você me parasse a minha parte. Só isso. Ah, entendi. Eu não vejo. Nem sei quanto vai ser o valor do hospital. Nada disso. É, e está incluso já, né? Revela. Além de atender clientes da financiadora, encaminha pacientes da clínica dele para parcelar a cirurgia por meio da empresa. Eu tenho um consultório particular, mas tem muitas vezes que eu mando o paciente pagar. Ah, tá. Porque está lá. O paciente não tem o paciente pagar. Você quer operar. Você precisa financiar. Mas eu não posso financiar. Não é verdade. Todo médico tem o aval do Conselho Federal de Medicina para facilitar o pagamento de cirurgias. Ele pode parcelar, desde que faça isso, sem intermediários. Então, eu mando para cá, lá fica sempre para aqui. O médico pode fazer o procedimento até gratuito para o seu paciente. Ele não pode anunciar isso. Ele pode parcelar. Ele pode dividir, ele pode parcelar em duas, três, quatro, cinco vezes. Como quiser, mas na relação médico-paciente. Depois da consulta, fomos encaminhados para o departamento de pagamento. O valor do seu procedimento de prótese de mama vai ter um custo de R$ 6.350. Esse valor para pagamento parcelado. Se você for fazer a vista, R$ 5.700. A empresa oferece financiamento em até quatro anos. A gente tem o financiamento em até 36 vezes com juros e no cheque. E temos também o crediário no cartão de crédito, que vai até 48 vezes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de cada dez pacientes que tiveram complicações graves e cirurgias estéticas, oito eram relacionados a empresas intermediadoras. Eles oferecem um preço baixo. Com certeza, também a forma, a prestação de serviço será de pior qualidade. Uma semana depois da consulta, nossa equipe voltou ao prédio onde funciona a financiadora e onde também está o consultório do médico. Observe a porta do consultório. Tem o mesmo logotipo da empresa que trabalha como intermediadora. Outro indício. A secretária do médico usa o uniforme da financiadora. Sem saber que estava sendo gravada, ela revela. O Centro Nacional é o mesmo que tem no sétimo andar? Isso. Isso? É a mesma empresa? Isso. Ele faz parte dessa empresa Centro Nacional, é isso? Ele atende aqui. Que é uma intermediadora? Isso. Aqui é consultório dele mesmo? Não, não. Aqui nós temos claro que o doutor está atendendo. Mas isso é um consultório? Sim, que é um consultório. É um consultório dele. Ele atende aqui. Enquanto conversávamos, a equipe de segurança do prédio foi chamada e tivemos que deixar o local. Ouça para onde somos encaminhados. Você pode falar primeiro com o pessoal do administrativo? Se eles autorizar por mim, tudo bem. O administrativo fica em que andar? No sétimo andar. Eu vou lá, acompanho o senhor. Não tem nenhum. Mas qual é a relação daqui com o sétimo andar? Nenhuma. Nenhuma. Mas por que tem que passar no sétimo andar? Desculpa, a relação daqui com o sétimo andar, porque o sétimo andar é administrativo. A responsável fica no sétimo andar. De todo o prédio? Não, de todo o prédio não. Do décimo primeiro. Então aqui o doutor *** faz parte dessa administração, dessa empresa que funciona no sétimo andar, é isso? É isso. Agora não restam dúvidas. O médico é parceiro da financiadora. O médico não pode ter nenhum vínculo com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamentos, cartões de descontos ou consórcios para procedimentos médicos. O doutor ***, ele é ligado com a intermediadora, é isso? Isso. Ele faz parte da... ele é contratado da intermediadora? Não sei se é contratado. Eu sei que ele empresta, trabalha nessa empresa de cirurgia prática, é um consultório. E aquele local onde ele atende ali é um consultório? É isso? Sim, sim. O responsável pela intermediadora tenta proibir que a nossa equipe converse com o médico. Mas ele quer atender? A gente não pode aguardar ele ali pra falar com ele? Não, não gostaria. Porque aí se a nossa falar que ele não quer falar, a gente vai embora. Mas pelo menos eu fico aguardando pra ver se ele quer falar. Não. Depois de quase meia hora, a resposta. O doutor *** falou que não vai dar entrevista, falar. Foi orientado pra mim que não pode subir a equipe e diz que ele não pode falar. Ele não quer nem saber do que se trata? Não quer. Eu acabei de subir lá, falei com ele e não tá autorizado. Nem com ele, nem com a intermediadora? Nem com ninguém. Tentamos novamente contato com a empresa por e-mail e por telefone. Absolutamente nada. Eu não quero dar nenhum tipo de informação. Eu não quero contribuir com o programa. O assessor de imprensa nega a ligação entre o consultório e a empresa. Mas as imagens mostram o contrário. Lá não é centro nacional, lá é um consultório médico. Entendi. É um consultório médico. O centro nacional é no sétimo andar. Conjunto 77 e 78. O centro nacional é o mesmo que tem no sétimo andar? Isso. Isso? Que as pessoas não tentem fazer, né? Ou buscar a melhoria da sua saúde como se estivessem fazendo uma compra em uma loja de souvenir. Por quê? A saúde, ela é diferente. Para Maria Gillesi, o atalho para o corpo ideal terminou da pior forma possível. Se há culpados ou não, eu não sei. Mas que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Ela só queria ficar mais bonita, mas saiu da clínica presa a uma cama para o resto da vida. No porta-retrato, a lembrança de uma época que não volta mais. Eu disse, não faz, filha. Ela disse, não, mãe, eu vou fazer. Porque é o meu sonho. Aí eu perguntei se está feliz. Ela, estou muito feliz. E eu vou fazer. Foi a última vez que eu falei com ela. A garota, na época, com 20 anos, queria colocar silicone nos seios. Vi as amigas também com seio maior, assim, eu falava, quero manter assim, quero arrumar isso que me incomoda. Ana Lígia estudava para ser atriz. A família vivia em Portugal. Ela voltou para o Brasil para fazer a cirurgia. Ana acreditava que o procedimento aqui seria mais seguro. Durante a operação, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, assim, na hora, o procedimento normal é parar a cirurgia e não continuar. Daí, no caso da minha filha, ela parou, teve a parada cardíaca, eles reanimaram e continuaram e deram mais anestésico. É o médico, em perícia, em prudência, né? Prisioneira do próprio corpo há seis anos. Ana Lígia passa os dias deitada nesta cama. Ela depende dos pais para tudo. Ela não pode andar, não fala, né? A alimentação dela é via gastro. Ela vive dessa forma, né? E a gente, uma parte nossa também acabou, né? A gente não tem mais felicidade. A gente vive porque tem que cuidar dela, mas não é a mesma coisa. Esta é a última imagem de Ana Lígia antes da cirurgia. Uma foto que mandou para os pais 20 minutos antes da operação. A família espera até hoje pela ação da justiça. O que mais a gente fica revoltado, não é? É porque eles continuam por aí, trabalhando, né? Impunes. Impunes, até hoje, seis anos, a justiça não fez nada, nunca ajudaram em nada. E a gente aqui, né? Nem a gente está isolado. No final do ano passado, a modelo Pamela Bares morreu durante uma lipoaspiração, na mesma clínica onde Ana Lígia foi operada. Ela teve o fígado perfurado. O número de erros médicos envolvendo cirurgias plásticas no Brasil é alarmante. Nos últimos cinco anos, foram registrados mais de 20 mil complicações em cirurgias estéticas. Os cirurgiões envolvidos nesse tipo de prática, o que é experiência morte, são cirurgiões inexperientes ou cirurgiões que, por algum motivo, nunca conseguiram nenhum destaque na sua profissão. Para a Ana Lígia, a única chance de evolução é por meio de um tratamento com células-tronco. A família luta para que ela seja escolhida por um programa de voluntariado. A gente tem muita esperança ainda de ver nossa filha se comunicar com a gente. Enquanto este dia não chega, permanece a saudade. A mãe reclama, né? Poxa, você não para de me chamar? E hoje eu vejo que nenhuma mãe deve fazer isso. Porque eu sinto muita falta dela me chamar de mãe. E então, se fosse mudar algo em seu corpo, o que você faria? Entre agora no Portal R7 e conte pra gente no mural do Câmera Record. A ótima noite e até a próxima sexta-feira. A ótima noite e até a próxima sexta-feira.